E agora vamos conhecer da Universidade de Aveiro uma inovação, o nosso top universidades. Chama-se dispositivo modular de armazenamento de energia elétrica e pretende diminuir a resistência à opção pelo automóvel elétrico. Podemos dizer de uma forma simples que consiste numa estrutura metálica que aloja baterias de iões de lítio, as mesmas que equipam os automóveis elétricos e que é móvel por estar inserido num caminhão. O objetivo é diminuir os tempos de espera para recarregar o automóvel, ultrapassar as limitações de correntes da rede elétrica e possibilitar ainda modelos de negócio de correntes no armazenamento da eletricidade. São então algumas das funções deste dispositivo modular de armazenamento. Legenda Adriana Zanotto